Os 30 alunos do Colégio Salesiano que visitaram a sede do Legislativo Itajaiense foram recebidos pelos vereadores Giovanni Félix, Dulce Amaral e Ana Carolina. O momento foi de diálogo, no qual os vereadores puderam esclarecer muitas dúvidas dos pequenos cidadãos. Mas o principal objetivo da atividade foi entregar uma carta contendo as principais reclamações da comunidade quanto aos serviços de transporte coletivo. E pedindo providência dos parlamentares. No livro de geografia nós trabalhamos com a função do vereador, porque nós trabalhamos a questão do bairro na cidade. Então investigamos a questão do transporte, a questão da mobilidade, como as ruas funcionam, os locais que existem na cidade que são acessíveis ou não. E aí surgiu essa ideia porque nós fizemos uma pesquisa com moradores da cidade que utilizam o transporte público coletivo. E a maioria deles trouxe então essa questão de que o transporte não funciona adequadamente. Trouxeram inúmeras reclamações que estão relatadas na carta que nós enviamos aos vereadores. E por conta disso a gente resolveu então também conhecer um pouquinho do trabalho dos vereadores e descobrir um pouquinho mais dessa função que eles exercem que é tão importante na cidade. E foram as reclamações quanto a itinerários, horários, preço, qualidade dos veículos, entre outros, que motivaram esses estudantes a buscar respostas. Eu pensei nas pessoas que estavam usando o transporte, elas não se agradaram muito com o transporte, então eu falei com a minha professora sobre o que a gente podia fazer com essa resposta que eles deram e acabou nisso. Eu gostei bastante de fazer essa visita para também aprender desde pequena como é para poder ter um futuro bom sobre os vereadores. Eu acho que eles podem também solucionar bem o problema do ônibus unitário. Os vereadores elogiaram a iniciativa e falaram da importância de que as demandas surjam espontaneamente da comunidade. A gente fica muito feliz quando recebe as crianças aqui na Câmara, especialmente quando elas vêm com alguma proposição, conhecendo quais são os direitos delas, não só como usuário, porque hoje a reclamação era o transporte coletivo, mas como Itajaí é esse. E já vem para cá sabendo o que o vereador faz e conhece a estrutura, é sempre muito gostoso. A reclamação do grupo dos exploradores da galáxia, que é o terceiro E, lá do Salesiano, ela é correta e ela é um reflexo do que a comunidade já vem falando há muito tempo, que é a reclamação dos usuários na questão da pontualidade, da qualidade do serviço, do valor. Essa é uma discussão constante aqui na Câmara de Vereadores. Infelizmente, a gente depende da boa vontade do senhor prefeito para fazer uma fiscalização mais rigorosa na situação da empresa. A reivindicação deles é justa, é significativa, até porque o que mais se comenta na cidade hoje é o problema do transporte coletivo. Nós vereadores sabemos o quanto está aí a situação para ser resolvida e para mim isso significa que as crianças já estão tendo um olhar diferenciado da cidade. As professoras estão de parabéns, fazendo com que as crianças venham em loco, fazer com que os vereadores interfiram no poder executivo para que isso possa ser resolvido. Isso para mim significa a democracia, isso para mim significa que as nossas crianças e os nossos adolescentes já têm noção do que a cidade precisa e quais as melhorias que, na verdade, básicas que elas têm que ser feitas.